4 kg de paleta de porco, você tem ideia de como fazer ela bem saborosa? Uma peça grande, robusta como essa? Como fazer pro tempero penetrar até pertinho do osso? Tem que ser injetado, né? 500 ml de água, 4 limões bem grandes, uma dose generosa de cachaça, tempero pronto, alho, cebola e salsa, pimenta do reino e um belo fio de azeite também. Eu preciso processar bem tudo isso daqui, pra não ficar pedacinhos de tempero, ficar difícil na hora de puxar na serinha. Dentre todos os produtos da vida, eu tenho uma que encaixa perfeitamente pra esse tamanho de paleta aqui. É a assadeira retangular de 7 litros. Você já sabe, né, que ela é 100% e infinitamente reciclável também. E é importante que eu injete bem próximo do osso e na superfície também. De centímetro em centímetro, eu vou injetando. Na parte de baixo, eu vou injetar só pra ficar próximo da superfície. Na parte externa, sal e mix de ervas secas. Do lado de cima, onde tem mais gordura, a mesma coisa. E eu preciso cobrir isso daqui, pra assar bem por dentro da carne, não correr o risco de deixar ela cru. Pra não desperdiçar folha de alumínio demais, eu vou usar o alumínio extra forte, e ele tem 60 centímetros de largura. Dá pra cobrir certinho essa assadeira aqui, só com um pedaço de folha. Agora é forno, 150 graus, uma temperatura baixinha, por pelo menos 5 horas. E eu vou servir esse porquinho com uma salada com oslop. Tem repolho roxo, repolho verde, cenoura, abacaxi, maçã verde, uva passa, maionese, mostarda, creme de leite fresco. Aí é só misturar tudo, acrescentar um pouquinho de vinagre de maçã, uma colher generosa de açúcar demerara, pra equilibrar tudo isso aqui, um pouquinho de sal e pimenta do reino. E depois desse tempo, vamos ver como é que tá? Já tá praticamente desmanchando, a faca entra com uma facilidade incrível. Agora, forno de novo, pra dar aquela douradinha nessa gordura aqui, a 250 graus. E agora sim, ela tá perfeita, fala sério. Chega a tá soltando os ossos, desmanchando, dá pra tirar a carne rodando igual macarrão. E ela tá absurdamente deliciosa. E o coleslaw com abacaxi, deixa tudo muito mais completo.